Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a série Yellow Jackets aqui no canal e dessa vez eu vou falar onde você vai conseguir assistir a segunda temporada da série que é um verdadeiro fenômeno de audiência mundial e eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que curte a série ao ficar sabendo que a segunda temporada dela vai estrear no dia 24 de março lá nos Estados Unidos veio me perguntar onde conseguiria assistir esse segundo ano da série aqui no Brasil e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série pois essa nova temporada dela será exibida aqui no Brasil de forma simultânea com os Estados Unidos ou seja essa segunda temporada também vai estrear aqui no país no dia 24 de março e mais uma vez os episódios inéditos serão exibidos aqui no Brasil de forma exclusiva pelo Paramount Plus e outra informação muito mas muito importante sobre essa nova temporada da série é que ela será exibida de forma semanal e os episódios inéditos chegarão sempre às sextas-feiras aqui no Brasil e você o que mais quer ver nessa segunda temporada de Yellow Jackets deixa aqui nos comentários gostou do vídeo curta o vídeo compartilhe o vídeo isso é muito mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte filmes e séries esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera fui Tchau